O bem-atendido, o doutor Nelson, é uma cirurgia de urgência e já foi marcada e esse aluno já vai ser atendido. E vem todo o atendimento. Uma coisa importante, eu não vi ninguém nos corredores como a gente viu há um tempo atrás. Pessoas lá na audiência, nas marcas, sentadas em cadeira lá, tomando soro, tinha que estar se atendido. Assim, fica a pergunta aqui, que precisa até falar. A oposição precisa até legitimar, integrar as políticas, porque o prefeito até precisa dessa oposição, para que possa trabalhar ainda mais. Mas, ficou ali uma obra que Caxias realmente estava precisando. Lá estava acompanhado o deputado estadual, que é médico, e ele ficou impressionado pelo hospital que o prefeito, Fabio Gentil, estava entregando a população de Caxias. E disse que é um dos maiores hospitais do estado do Maranhão, se não for o maior hospital do estado do Maranhão, está sendo entregue a população. E no momento, sabe gentil, o prefeito, ele colocava a prestação, era uma compra. Daqui nós estamos com o pé e o pruto, nós estamos com o pé e o pruto, nós estamos com o pé e o prato, nós temos estrutura. E funciona, lá no maranhão regional, por via turística. Se quer considerar que o município tem estrutura pronta para atender a população de Caxias, e atender que vai lá, deputado, vereador, é atender que vai lá. Por quê? Porque lá tem estrutura. E hoje no hospital tem estrutura para receber a honradão. O deputado Néstor pediu para ir conhecer, foi conhecer as estruturas e disse que ia entrar em contato com o secretário de saúde para realmente fazer acontecer e levar o marco para aquela estrutura. E aí, vamos ter que tirar pacientes daqui para ser pedido imperatriz. Porque as pessoas que fazem tratamento de câncer lá no marco regional, não recebem todo tratamento regional. Tem alguma, alguns tratamentos que já tem que ser jogados para imperatriz ou são eles. A rodoviária não foi inaugurada uma rodoviária, foi inaugurada um espaço de conforto aos passadeiros. Foi inaugurada uma reforma. Falar aqui aos postos, foi sim inaugurado o posto do Estado. Mas, para ser inaugurado, foi preciso que o profe Paulo Gentil estivesse indo atrás para começar a carregar os postos. Porque senão não teria sido perfilado os postos. E ele tem mais postos para ser inaugurado, como São Miguel, quem não foi inaugurado. Quem não foi inaugurado em função da água, não tem boa qualidade. Nós estamos descobrindo ainda, do governo do Estado, a qualidade da água para poder ser inaugurada. O Brejinho, a comunidade do Brejinho, sofreu tanto com a questão da água. Todos os países morreram ali, atravessando aquele, para pegar água e de novo lá. Hoje, tem um posto para atender a comunidade do Brejinho. Lutando muito por aquela comunidade. Aquela comunidade, foi toda saída do ensinamento, a pedido que vai agonjagando, para não conseguir colocar a água. Lembro muito bem, o Fábio Gentil, aqui na frente da Prefeitura, deu a sua mãe, lá no Brejinho, e ela deu o prefeito que disse. Lá, tinha usado a puçada. O senhor vai ou não vai colocar a água? E eles têm esse condomínio de colocar a água, e está lá a água onde colocaram. Então, senhores, falar dos transportes. Há mais beneficiados que nós, transportes, vamos, e a água, os transportes, a água e os foram alugados. Foram um vento, um indígena da saúde. E para cá, não vai ficar em Caxias. Os dois únicos, que foram em Vélio, foi profeta, um deputado de Vélio, que lutou para Caxias. E, por isso, não foram alugados. E, segundo a mulher do transporte, para atender a população de Caxias, é melhor ter ou não ter o transporte? É melhor ter o transporte para atender a população. O governo do Estado também tem governo, com várias empresas, para atender a saúde. O que é que fala do governo do Estado? Mas, se o governo do Estado põe, as prefeituras não podem fazer também. Põe assim. O importante é ter a população de Caxias, que é a terra de paz. A Secretaria de Saúde, o meio ambiente, tem o transporte, a água municipal tem o transporte para atender a nossa população, para poder chegar mais rápido. Então, senhoras e senhores, fica aqui a pergunta. É fácil criticar, é fácil falar. Mas é bom, quando a gente fala algo que vem, a nossa vida vem a contribuir, vai crescer mais ainda, a nossa cidade. Agora, falar por falar. Falar porque é oposição. Falar uma querida e negir a imagem de um prefeito que vem trabalhando, vem tentando acertar. Trabalhar no início de Caxias, já está por uma hora de trabalhar no início. Quando se trabalha no início, se traz da Caxias, fala-se mais a questão do nosso discípulo, que vem gastar o seu dinheiro lá de Caxias, que vem ocupar os espaços, os hotéis, os restaurantes, que vem lá aquela senhora, lá na periferia, que vem com o seu servidor do choro, que vem despeitivo, condições de trabalho. Aproveita não pode envergar todo mundo. E é preciso que o prefeito tenha coragem simples de fazer eventos, para que todos, todos, possam ganhar, todos possam amizados com a venda. Então, fica aqui, senhor presidente, é o que é o problema, senhoras e senhores? A defesa. A defesa. Estou realmente defendendo. Por quê? Nós estamos defendendo. Não é o que é feito. Nós estamos defendendo. É o povo do Caxias. Porque tudo o povo do Caxias tem uma melhor qualidade de vida. Que o hospital não possa atender, que os piores do hospital. Os atendidos, bacana, eu vou abrir o hospital, eu vou ler o hospital, várias enfermeiras, atendidos, sem ter aquele tremor, sem ter aquele vexame de corredores, de maca, de pessoas em cadeiras, de cadeiras, de pessoas que lá no geral, os fomos perfeitos da gente. Nós tínhamos o Cxias em Cristo. Nós sabíamos o Cxias em Cristo. Agora, nós sabíamos que ele abriu o hospital, que em algum outro lugar de um filho, foi o perfeito da gente. Com o Pará. Cxias não tem dinheiro pra manter, é como ele disse. Mas eu tinha uma paragem de fazer, eu tinha uma paragem de abrir, e vou ter a paragem de impedir, pra manter, e pra colocar o agilamento. É pra ser tudo da vez, a gente ser africionado, e ter a paragem de nos sentar, e ter a paragem, de atender melhor a sua população. É só que eu vou ter, cuidar do Cxias. Parabéns do Cxias.